Olá gente, agora nós vamos te explicar como você faz, como usar o seu esmeril, o seu afiador elétrico para corrente de motosserro. Nós vamos fazer duas explicações, uma a do manual, que é aquela que é 100% segura, como que você deve fazer e como todo mundo está explicando para você aí na internet. E com razão, agora o pessoal faz de outra forma também. Lembrando, se você faz pelo manual, gasta muito da sua corrente, muito. Agora, se você for uma pessoa habilidosa, tem que ter habilidade. Aí você pode fazer de uma forma mais mão livre, que nós vamos explicar aqui como que é. E aí você economiza muito da corrente e a afiação fica melhor e mais rápida. Lembrando, esse procedimento é mais perigoso. Mas ele não é muito mais perigoso do que você afiar a corrente com a dremel, por exemplo. Por exemplo, muita gente usa dremel, tem aquele rebolinho, aquele rebolinho que você põe na dremel aqui para afiar a corrente da motosserro. E naquele momento você está ali com um rebolinho, 16 mil por hora ali perto do seu dedo e você tem que ter cuidado para não acabar fazendo as unhas. Lembrando que o rebolo que tem nesse esmeril, ele é uma lixa, né? Ele não se encostar no seu dedo, ele não vai destruir o seu dedo, mas tem que ter cuidado. Usar a luva também é complicado, você perde bastante a sensibilidade e o pessoal acaba não usando. Eu, por exemplo, não uso. O que eu acho que é o maior EPI aqui é esse cara aqui, que é um óculos com lente, né? Para você conseguir enxergar bem de perto. Se você tiver a vista boa, aí você usa só o óculos de EPI mesmo, né? Mas no meu caso, tem que usar esse óculos com lente. Aqui, foi um cliente, chegou aqui com essa Husqvarna, que tem um sabre pequenino. A corrente parece que é passo 325 e nós vamos fazer a afiação dela para o cliente. Lembrando, esse aqui é um grande negócio, se você quiser ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro com isso. Também, se você quiser comprar o esmeril pela internet, nós vamos deixar um link aqui para você e você ajuda a gente, tá? A gente está te ajudando aqui. Se você comprar através do nosso link, com certeza você vai nos ajudar também, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui o esmeril. Vou mudar a câmera de ângulo aqui para você conseguir enxergar melhor. Vamos lá. Ok, moço. Tá bom assim? Tá bom. Esse esmerilzinho, ele tem atrás da manopla dele aqui, um botãozinho. O pessoal costuma fazer o quê? Deixa ele ligado e vai fazendo a afiação com ele totalmente ligado. Eu não concordo com isso. Vamos, eu gosto de só ligar na hora de descer o rebolo, né? Vamos colocar meu óculos aqui e vamos falar desses ângulos aqui. Gente, o ângulo que vem, normalmente, ele aqui, ele vai até 35. O que vem na corrente, ele é no máximo 25 que tem aqui. É, eu gosto de 25 e 30, tanto para um lado quanto para um outro. No manual, eles mandam você fazer o seguinte, afia um dente, pula um dente, afia um dente, pula um dente. Depois você troca e aí faz o contrário. Afia um dente, pula um dente até você fazer com todos. Nós vamos fazer aqui diferente. O manual manda você fazer o seguinte, encosta esse esbarro aqui, esse limitador e encontra o local, ó. Através desse quinobe, você vai ir para frente até você encontrar onde o dente encontra o esmeril, tá? Deixa eu ver um ângulo melhor aqui para vocês verem. Aqui está melhor. Então, aqui é onde o dente encontra o esmeril. A gente vai abaixar o esmeril, tá vendo? Até ele encontrar o dente, ó. Até ele encontrar o dente. Ok. Aqui eu acho que já está, ó, vai começar. Fez um barulhinho, tá vendo, ó. Aí você trava aqui, você está travando o dente. Travou. Agora ele já não vai a lugar nenhum. Agora esse é segundo o manual. Agora você escolhe o ângulo. Eu vou escolher aqui, antes do 30 aqui, o 25, eu acho que eles chamam aqui. E vamos fazer a afiação. Espera aí que a tomada aqui, eu acho que saiu do lugar. Agora vai. Olha lá. Esse dente estava com o ângulo totalmente errado. Agora a gente comeu bastante do dente e faz o procedimento do manual, né? Solta aqui a trava e a gente pula um dente, vai para o próximo dente. Coloca a trava, que agora o limitador já está mais ou menos no lugar certo. É só encostar nele. Mas aí você tem que conferir cada dente. Coloca a trava, confere se deu certo, parece que deu certo. E assim vai. Como que é o jeito que a gente faz aqui, que eu considero mais eficaz e gasta menos corrente? É a seguinte forma. Solta essa trava. Esquece esse negócio aqui. Não esquecei isso aqui, eu vou puxar isso para trás. E vou fazer tudo realmente no manual. E aí que eu te falei que é mais perigoso um pouquinho de você se machucar, porque você vai ter que ficar com o dedo aqui pertinho no rebolo, né? E esse movimento pode, por muito, ser considerado perigoso. Vou puxar mais dois dentes para frente aqui. Está aqui um aqui, olha. Olha como que a gente faz. Dessa forma eu estou levando com a mão o dente para lá. Escolhendo o momento de parar. Quando você faz com o rebolo e o dente travado, você gasta muito mais do dente. Você fazendo com a mão aqui, essa sintonia fina entre o rebolo e o dente, é muito mais rápido. Você não tem que ficar fazendo nada daquilo que eu te expliquei, né? E você consegue, às vezes, só dar o necessário para o rebolo ficar afiando a corrente sem ele desgastar demais a corrente. Esse é o grande macete que eu tenho para falar para vocês sobre isso. O outro macete. Esse também achei, assim, especial. É esse aqui, olha como que você tem que fixar isso aqui na bancada. Os dois parafusos que tem aqui para você fixar o esmeril ou afiador, esses dois parafusos, eles têm que ficar na beiradinha da bancada. Eles não podem ficar muito longe para lá. Não tem que ser quanto mais na beirada melhor, porque aí você consegue fazer esse movimento aqui com mais liberdade. Esses dois truques mudaram a minha vida e essa ferramenta eu recomendo demais. Tem mais um truque que o pessoal faz aí no próximo vídeo, nós vamos fazer para você, que é, tem como rebaixar as guias com esse esmeril aqui. Se você quer aprender a rebaixar as guias, não esqueça de acessar aí o próximo vídeo. E também, se você quiser comprar o esmeril, dá uma força para a gente, compra através do link aqui na descrição, assim você nos ajuda também. No próximo vídeo, abaixando as guias, clica aqui, ó, clica aí que você vai encontrar o vídeo. Vai ser só sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.